Inicialmente, eu queria exaltar de coração e profissionalmente o trabalho magnífico da presidente Silvana Saraiva, do parceiro e do sócio dela, o admirável M. Rodrigo, com o qual eu tive o prazer de viajar à África, sensibilizando e mobilizando as autoridades, os governos, o setor privado. Realmente, a senhora Silvana e o senhor Rodrigo estão de parabéns, porque o desafio de aproximação sul-sul, o desafio de poder aproximar brasileiros que desconhecem a África e os africanos que desconhecem o Brasil, ela está de parabéns, a dona Silvana. Como é que nasceu essa paixão com a África? Essa paixão na África nasceu quando ainda não tinha cabelos brancos. Essa paixão de África se deu pelo envolvimento da minha experiência no campo, na zona rural, trabalhando com os pequenos produtores, as associações agrícolas. Eu nunca residi nas capitais africanas e sempre estive na zona rural. E o pequeno camponês, ele tem um coração aberto, um coração amoroso, como é o caso, aliás, no Brasil, na zona rural do Brasil. A minha aproximação na UEMO se deu pela iniciativa da cooperação com o Brasil a nível de desenvolvimento de produção agrícola voltado para energia, energia, biomassa, selo social. Nós temos que transformar os pequenos camponeses, os pequenos agricultores brasileiros em produtores de energia elétrica. É assim, a única segurança de fonte de financiamentos para a cadeia produtiva agrícola na África. A minha energia alternativa seria energia elétrica queimando biomassa. Você hoje produz energia elétrica a partir de fóssil, ou você produz energia elétrica a partir de painéis solares, ou você produz energia a partir da biomassa. Aqui no Brasil se utiliza muito o bagaço de cana e de açúcar para a produção de energia elétrica. Nós acreditamos que na África, um grande produtor de algodão, poderíamos desenvolver a produção a partir da queimada do caule do algodão. Como poderíamos utilizar também as graminas, o capim, o famoso capim elefante que você chama aqui no Brasil, nada mais é do que um capim originário da África. Então nós teríamos o capim, nós teríamos o sogro, nós teríamos o eucalipto, teríamos a madeira, tudo isso é biomassa. Desde que a cadeia produtiva fosse do selo social. A realidade hoje na África da eletricidade, ela é bastante sombria, porque hoje você tem carência de energia elétrica, embora você tenha planos, programas bancados por chineses na produção de usinas hidroelétricas. Mas essa energia ainda não é a realidade. Hoje a realidade é a importação de óleos fósseis para a geração de energia elétrica extremamente onerosa e extremamente poluente. Com relação aos geradores, porque hoje na África tem muitos geradores, como é que você vê a alternativa para os geradores se a questão da bioenergia pode também fazer com que esses geradores tenham energia? O sistema do gerador é alimentado por óleos, óleos fósseis, ou então óleos de reuso também, que são extremamente nocivos e poluentes. Então nós temos que dar um basta nisso. E para dar esse basta, nós temos que pensar seriamente hoje em outras matrizes de suprimento, como biomassa, como bagaço de cana. Eu acho que haveria um espaço fantástico para a cooperação do Brasil com a África, para a produção de açúcar. A África importa 10 milhões de toneladas de açúcar do Brasil. O Brasil produz 30 milhões, a África é um grande importador de açúcar, mas os brasileiros hoje, os grandes produtores de açúcar, eles não têm interesse em na África produzir, porque eles acham que os africanos já estão comprando açúcar no Brasil. Então o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que poder mobilizar recursos, mobilizar força, vontade e mobilização política na África, para eles comprarem o açúcar produzido localmente. Bom, agora vamos falar um pouco do Mali e Brasil. Como é que estão as cooperações técnicas? Como é que está indo essa questão do comercial? Como é que você vê isso? Na área comercial, nós tivemos um período realmente de glória, quando o Brasil tinha a carência de produção de algodão e chegou a importar muito algodão da África. Não vamos esquecer que a África do Oeste, a África francesa, que nós chamamos da UEMOA, ela é o terceiro maior produtor de algodão. Ou seja, o primeiro é a China, o segundo é os Estados Unidos, o terceiro é a África do Oeste. O Brasil tinha uma carência de algodão e foi um grande importador de algodão do Mali, notadamente, do Burquina, do Senegal, desses países. Hoje quem ganha na balança é o Brasil. O Brasil exporta açúcar, exporta commodities, agrícolas, exporta carne. Então o Brasil hoje tem um mercado bastante saudável na África. O futuro é esse? Como é que você vê o futuro agora nesse relacionamento? O futuro para mim seria estabelecimento de parcerias, win-win como se diz, parcerias, onde todos ganham na área da agroenergia. Porque não adianta o Brasil aumentar a sua capacidade de produção agrícola no Brasil. Hoje o segredo está no acesso aos mercados internacionais. E nós acreditamos que a partir dessas parcerias entre brasileiros e africanos nós teríamos mercado chinês. Por que o Brasil exporta 20 milhões de toneladas de soja ou 30 milhões de toneladas de soja para a China, quando na realidade os brasileiros junto com os africanos poderiam produzir também para atender mercados chineses. E mercados africanos, afinal das contas, a África está crescendo hoje 6, 8%. Não é o caso do Brasil. A África hoje está bombando no seu desenvolvimento. Hoje há consumo na África. Então eu vejo o futuro extremamente promissor nas parcerias win-win com o Brasil. A África hoje está bombando no Brasil.